Eu peguei o ônibus aqui, cheguei na estação que fica aqui, daqui eu vim até aqui, desci, peguei outro ônibus e vim pra cá, pronto, chegou, integrou! Ele não dorme no ponto, ele é Wilson, o sabe-tudo da integração! Fala gente bonita! Estão sabendo da novidade? Qual a novidade? Com a integração, algumas vezes de ônibus vão mudar. Fazendo a integração? Sim. E aí, tá funcionando? Tá. Pra importar o trajeto e melhorar seu transporte. Reduzir o tempo que isso era no ponto de ônibus. Normalmente melhor, 100%. Eu pego um bozu, eu pego o metrô e pego outro bozu, todo dia de manhã eu pego para a faculdade. Passar o passageiro em rua. E roda, roda, roda e demora pra chegar. Passou, pegou, soltou, integrou, cheguei. Tô ligado na integração! É o metrô com o bozu, é o bozu com o metrô. Foi a prefeitura que integrou. Fiquei ligado, vim mudando, tô nas vias que eu traí pra melhorar seu transporte. Prefeitura de Salvador, sempre em frente, sempre em junto. Fiquei ligado, vim mudando, 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 Tchau.